Início da tarde, terça-feira, a Polícia Militar vem dando sequência também na Operação Limite, realizando várias abordagens em alguns pontos aqui na cidade. Na Avenida Presidente de Castelo Branco, o cidadão acabou sendo abordado contra ele, com o tio mandado de prisão. O cidadão do Castelo, vocês verificaram o sistema de mandado de prisão contra esse rapaz e foi encaminhado para a delegacia. Isso, exatamente. A Operação Limite vem aí para abordar pessoas e algumas delas com mandado de prisão. E essa pessoa, ele já é conhecido da equipe e ele possui a tornozeleira eletrônica, onde ele é monitorado. Então foi entrado em contato com o Curitiba, onde repassou a localização dele. A gente foi até ele, localizamos e explicamos a situação dele e ele veio de boa com a viatura. Isso é importante também, a pessoa ser abordada aí, entender o trabalho da polícia que está ali para coibir as ações e também se dever para a justiça tem que retornar para a cadeia. É, exatamente. Ele tem que regularizar a sua situação. Se ele vai para a cadeia ou não, isso já é uma questão da justiça que convém aí decidir. Mas o importante é que nunca reagir, para que nenhuma das partes aí possa sair lesionada e não complicar mais a sua situação. Até porque nós vivemos aí um clamor da população, né, soldado, pedindo por mais segurança, por isso também na rua e, de repente, essas pessoas podem estar envolvidas em outro ato ilícito em Morama. É, exatamente. As pessoas aí pedem por segurança, mas na hora que ela é abordada, ela se sente incomodada. Mas ela tem que sentir isso daí como que é um dever do cidadão, de cidadania. Todos nós poderíamos ser abordados um dia. Ele ficará à disposição da justiça aqui na delegacia? É, exatamente. Agora ele está à disposição aí da polícia civil, onde está dando o cumprimento do seu mandado. Posteriormente, ele deve ir na audiência de custódia e, com o seu defensor público, ele vai decidir aí a sua situação perante a justiça. Posterior, como é que foi esse cumprimento de apreensão? Então, a gente tomou conhecimento que esse comandado de internamento, onde que a gente se deslocou no local do mandado, na residência dele, e encontramos. E, quando a gente explicava essa situação, ele veio se revoltar e veio encontrar a guarnição tentando fugir. A gente tentou imobilizar ali, de primeiro minuto, onde que ele conseguiu o divisor de ciliar, mas aí ele correu para a mata, a gente correndo atrás, conseguiu encontrar ele escondido no meio da mata lá, onde que ele bastante nervoso ainda, tentou ainda relutar um pouco, mas a gente acabou efetuando a apreensão dele e encaminhando para a sétima SDP.